Cabral dos paredões, é pressão, é uma lapada de forró Eu estou dando adeus a vida de casado, minhas redes sociais o cabralzão tá estourado É bom demais, Júlio! Status solteiro, saí da vida de casado, agora eu tô no desmantelo Hashtag largado, avisa pras novinhas que cabralzão tá liberado Status solteiro, saí da vida de casado, agora eu tô no desmantelo Hashtag largado, avisa pras novinhas que cabralzão tá liberado Olha que a mulher me deixou e não quer mais eu Vivi falando pras amigas que já me esqueceu Disse que tá em outra e não vai mais voltar Pensou que eu ia sofrer, que eu ia chorar Só que eu tô de boa e não tô nem aí Vou cair na bagaceira, agora eu vou me divertir Eu estou dando adeus a vida de casado Nas redes sociais eu tô sucesso, babai! É bom demais, Júlio! Status solteiro, saí da vida de casado, agora eu tô no desmantelo Hashtag largado, compartilha pras novinhas que cabralzão tá liberado Status solteiro, saí da vida de casado, vem gostoso Companhinho, recegue, largado Se compartilha com a novinha que cabralzão tá liberado Vai, 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 vai! Cabral dos Paredões Do Ceará pra todo o Brasil É bom demais, menino É show, papai! Cabral dos Paredões Repressão É uma lapada de forró E essa do meu parceiro Tedinho do Rio É o rei do chote do Brasil Segura o rô E essa vai pra galera da Bahia Cabral dos Paredões Diretamente do Ceará É o Rio, hein? Eu olhei pra ela Nem piscou Eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor Eu olhei pra ela Nem piscou Eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor Fazer amor na cama Fazer amor na rede Fazer amor no quarto Quero matar essa sede Fazer amor é bom Com você é bom demais Quero ver você sentando É no colinho do papai Fazer amor na cama Fazer amor na rede Fazer amor no quarto Quero matar essa sede Fazer amor é bom Com você é bom demais Quero ver você sentando gostosinho E eu olhei pra ela Nem piscou Eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor Eu olhei pra ela Nem piscou E eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando vem com o cabralzão Vai! É bom demais Bora minha banda E o nome é Xande do baixo Esse é moral Coordenado da guitarra Serginho dos teclados Vai, 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 vai É bom demais É a bola dos paredão Vai botando É pra moer Bora ali, vamos dançar ali Vai! Bora nós! E eu olhei pra ela Nem piscou E eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor E eu olhei pra ela Nem piscou E eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente vai Fazer amor na cama Fazer amor na rede Vamos fazer gostoso Quero matar essa sede Fazer amor é bom Com você é bom demais Quero ver você sentando É no colinho do papai Fazer amor na cama Fazer amor na rede Vai, vai, vai Quero matar essa sede Fazer amor é bom Com você é bom demais Vem sentando gostosa Vem senta gostoso E no cabra vai E eu olhei pra ela Nem piscou E eu olhei pra outra Piscou, piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor A piscada é gostosa Quando a gente faz amor E eu olhei pra ela Nem piscou E eu olhei pra outra Gostosa na piscou Vamos se beijar na boca Quero sentir o calor Bora galera de Cajueiros É batista, os morais Menino, galera do Rio Vai, vai, vai Elas gostam Elas gostam Bora, põe É bom demais o cabal dos peronais Vai, vai Vem gostosinho Vem gostosinho Cabral dos Paredões É Cabral falando de amor Piscou, caboclo apaixonado E esse aqui é do meu patrão Leôncio Dutra O composto moral de Jujoca Eu me entreguei Dessa paixão Mergulhei de corpo e alma e coração Me machuquei Me arrependi Me magurei Chorei, sofri A culpa foi minha Não soube enxergar Certeza eu já tinha Mas não pude imaginar Bora senhora E que você Fizesse isso comigo Foi seu amor Foi seu amigo Confiei tanto em você O tempo leva Mas também o tempo traz Hoje eu não confio mais Do que você possa me dizer Você já me perdeu A culpa foi minha Não soube enxergar Certeza eu já tinha Mas não pude imaginar Que você Fizesse isso comigo Foi seu amor Foi seu amigo Confiei tanto em você O tempo leva Mas também o tempo traz Hoje eu não confio mais Do que você possa me dizer Que você Fizesse isso comigo Fizesse isso comigo Foi seu melhor amigo Confiei tanto em você O tempo leva Mas também o tempo traz Hoje eu não confio mais Do que você possa me dizer Você já me perdeu Cabral dos Paredões Falando de amor Bora Lima e Silva, show Cabral dos Paredões O furacão da pesada Galera do Parazinho Galera de Granja Galera de Camocinho Martinho da Policia Galera de Cajunha E o Zé Batista Olha o reino Meu nome é Valdiane Divulgações Alta Escola Jujoca Esse é Borobora Meu parceiro é Valda Abilitação de ar É bom demais Assim ó Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Todo mundo tá fazendo O pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Todo mundo tá fazendo O pinicado do reino Assim ó, no pinicado, pinicado do rei No pinicado, pinicado do rei No pinicado, pinicado do rei Todo mundo tá fazendo o pinicado do rei No pinicado, 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 vai No pinicado, pinicado do rei No pinicado, pinicado do rei Todo mundo tá fazendo o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo, fazia também Bora pinicar, menino Cabral dos perdões, do Ceará pra todo o Brasil Gama Juninho Toca aí, J.D. J.D. Gravação, seu nome dele Palou pra galera do Facebook Acompanha Cabral dos Parerdóis Bora, galera, morar Olha que o véio voltou O véio voltou O véio voltou E tá no meio do salão O véio voltou O véio voltou O véio voltou E ninguém siga o é mais não O véio voltou O véio voltou O véio voltou E tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou, o véio voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do véio, vem, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, todo mundo tá fazendo o pinicado do véio Puxa minha banda E esse sanfoneiro lá de Joga É dinheiro com a clara, hein? Fala meu parceiro Sérgio dos Teclados Claudinão da guitarra, bora É bom demais, é bom demais E o nome é Dedé da Petiscaria de Joga Vai com a presença aí Olha que o véi voltou O véi voltou O véi voltou E tá no meio do salão O véi voltou O véi voltou O véi voltou E ninguém segura mais não Assim, ó Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Todo mundo tá fazendo o pinicado do véi Vem, vem Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Todo mundo tá fazendo o pinicado do véi Vai, vai, vai Bora sanfoneir, puxa, vai, vai Bora sanfoneir Bora meu patrão, pintorzinho, divulgações, esse é moral hein Moral de joca, bora pedrinho, divulgações, o moral de joca também aí Marcando pra zentro, goste mais do sucesso aí Bora meu parceiro, LK, divulgações lá do marco, esse é moral hein Divulgando cabra, o zonde por força, arrocha o nova Veio que é a cesta mais estranha da minha vida, já passou da sutiã, não toquei em bebida Eu troquei de celular, no passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de porrar, no meu coração pendurei uma plaquinha Que dizia, assim ó, e quem pegou, pegou, pegou o que? Quem beijou, não beija mais, tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais, tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, eu beijaria mesmo a boca todo dia E hoje é a cesta mais estranha da minha vida, já passou da sutiã, não toquei em bebida Eu troquei de celular, no passado não me achar, da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de porrar, no meu coração pendurei uma plaquinha Que dizia, gostando assim ó, quem pegou, pegou, pegou o que? Vai, quem beijou, tem o amor de balada virando o amor da minha vida E aí, vai, vai E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, é bom demais menino Bora dançar, vai bebê, vai, vai, vai É bom demais Vamos cantar gostosinho assim ó, oi Quem beijou, 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 não beija mais Quem pegou, 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 não pega mais Tem o amor de balada Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, bora Gostosinho, hein E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, eu beijaria a mesma boca todo dia É show, é show, o cabal dos salidões Faz um sucesso pra galera vir, ó, vamos, é show Bora meu parceiro Zé dos Portões, ódio de Joca Evaldo, meu parceiro Evaldo da autoescola de Joca É bom demais Bora meu patrão Paulista, cá Vai, vai, vai Meu parceiro Maurício Motos, minha patroa Carla É bom demais Bora pintorzinho de divulgações Eita forrozão Eita forrozão Eita forrozão Batera na pegada e a sanfona na pressão Eita forrozão Eita forrozão Tem que ter pegada pra tocar no paredão Eita forrozão Eita forrozão Batera na pegada e o Xande no baixão Tem que ter pressão Eita forrozão Tem que ter pegada pra tocar no paredão A pegada é diferente Pegada é forrozeira Tome, forró menino, vem A noite inteira a pegada é diferente, pegada é forrozeira Tome forró, menino, pra dançar a noite inteira Suinga, suinga, suinga no forró Suinga, suinga, suinga no forró Suinga, suinga, suinga no forró Na pegada do cabra, uma fuleiragem é bem melhor Suinga, suinga, suinga no forró Suinga, suinga, que ninguém fica só Suinga, suinga, suinga no forró Com o Sérgio dos Teclados, a pegada é bem melhor Eita forrozão, eita forrozão Batera na pegada e um chão de ostentação Eita forrozão, eita forrozão Tem que ter pegada pra tocar no paredão Eita forrozão, vai, vai, vai Eita forrozão, eita forrozão Tem que ter pegada pra tocar no paredão E a pegada é diferente, pegada é forrozeira Tome forró, menino, a noite inteira Tem que ter pegada, vai É forrozeira, tome forró, menino, pra dançar a noite inteira Eita forrozão, suinga, suinga sem parar Suinga, suinga, suinga no forró Suinga, suinga, suinga no forró Cabral dos Fares é bom demais, vai Olha, suinga, suinga, suinga no forró Suinga, suinga, e ninguém fica só Suinga, suinga, suinga no forró Na pegada do cabral tudo fica gostosinho, menino Taca o pé no chão Vai, seu doidinho, vai Seu doidinho na batera, esse é maior, vai Rasga, menino Confunda não, cabral dos faredões, viu Dos faredões É bom demais, o nome era Lenicinho Vai, dança, dança, dança Hora da repeticaria de Joca Sucesso! Cabral dos Fares é bom demais, o furacão da pisada Bora ali, chama a mulherada pra dançar, vai Me caça, briga, boa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender da boa Mas o que quer e o que não quer de mim É, em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Aí minha banda E hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou ver o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar E hoje Não sobra cabelo arrombado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu nome era Ivanildo Produções Lá de Ubatua, São Paulo, hein Alô, negão Tá com a cabral dos paredões É, em assuntos nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Daquilo que você mais gosta Eu vou dar o meu melhor, menino E quando você vai Vem, vem Só pra castigar E hoje Não sobra cabelo arrombado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ih, ih, menino Fala em castigo É com a língua seu Cabral dos paredões Ih, ih É swing na cabeça de nego, pai Tira o pé do chão Bora, mais uma, negão Cabral dos paredões O furacão da pisada Bora, galera do Acre Jean Dennis, é o nome dele Bora, Francisco Produções Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou por cima Vai na pé, aposta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular Aquela parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Cabral dos pernões Menina E vamos pular Aquela parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Viu amor Cabral dos pernões Chega e amor pra dar Eita fozão Cabral dos pernões do 2019 Chegando de com força Viu Bora negão Vai Valeu minha banda é show Cabral dos pernões Sérgio, joga a suingada Joga a suingada, vai Carnaval do Ceará é assim, ó Claudio Dói da guitarra Bora meu patrão Rony do Pizê Rola pra galera de Remasso Bahia Bora Mike Castro Meu patrão Luiz Sandra Elton Da X Lohan Lagoa do Paraíso Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não passo com você Puxa legal Ao vivo é assim mesmo Vai É sem ensaio Mandar um alô pra galera da família Frozino E essa aqui é pra tocar no paredão Bora meu patrão Dedé da Pente Escarinha de Joca Chagabradão Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Aqui não é GD não meu pai Aqui não é GD não Não é minha namorada Gabriel Diniz é o nome do homem E o nome dela é Jennifer Bem gostosa sim Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você É bonde mais cabra dos paredões É show papai